Ministro Fidelis Leite Magalhães Atolhe Hiragni, Banhira, remata encontro equipa Centro Integrados a Estão Crise e a Centro Convenção de Lei. Governante explica Banhira e a uma decisão, equipa Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Maxitun, para o município Tosuco. Ministro Estado Coordenador Assunto Econômico, Mochapela, para a autoridade local será ato da liga antecipadamente, Hala Esforço Ruma, Tamba Esforço NBC Hala, sei correndo o MSS, no Ministério de Administração Estatal. Hala Esforço Ruma, antes o Conselho de Ministros rola a decisão Ruma. E a terça agora, sei irá estar em reunião, sei incluímos, a mí sei, Rona, Mós, Rússi, em tiradas nesse Banco Central, sei lá, avaliação geral, quando vai, e tem a situação econômica, não proposta parte balão, sei, mas que você apresenta. E além de dizer, a mí mós, Rona, Rússi, parte, Excelência Presidente da República, inclui a equipa Excelência Presidente, para para que ela formasse Ruma. Até a mí comunicação, tenho a ser a assistente da República, com assuntos econômicos, para que ela volte à parte e à reunião terça-feira agora. Até agora estamos discutindo detalhes, agora tens o nosso 근데, você adianta falando, a informação que ela deixou a gente, você evita para que ela crie confusão. Então, sei lá, a gente está falando detalhes, depois que a médima elementa, só em sala, só em sala, ao morro, depois tem muito confusão e a gente salir ao público. Antes de que o Governo fosse a ONGATAC, ato garante rendimento cada família fulanguida, dolar atosida durante o estado de emergência. O Governo se arrala com pagamento obrigatório de segurança social para o trabalhador na empresa SIRAM.